Eu sou o pai do filho, mas eu vou mostrar a história que eu quero ser tão bonitinho. Eu quero ver a minha mãe. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Eu estou gravando com você. Eu estou gravando. 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 Eu vou ler a mônia. Vou ler a mônia. Eu vou ler a mônia. E você vai ver como que o meu que está te vendo. E você vai ver como que o meu que está te vendo. E você vai ver como que o meu que está te vendo. E você vai ver como que o meu que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo. E você vai ver como que está te vendo.